Bom, Mariana, diante desse cenário alarmante, o que justificaria o Congresso ter destinado somente 0,02% das emendas para combater os incêndios? A falta total de centralidade desse tema nas ações concretas do Estado, de todo o poder público, na verdade, brasileiro, inclusive o legislativo. Acho que o legislativo é um sintoma importante de ver como a gente não consegue colocar o tema na pauta. A questão climática, ela altera a forma de fazer, né? A gente está acostumado a procurar quem é que vai ser o responsável por resolver. Qual que é o Ministério? É o Ministério do Meio Ambiente que vai resolver isso sozinho? Não é o Ministério do Meio Ambiente, você tem que mudar um conjunto de ações, como entrar não só nos ministérios, mas também nos estados, nos municípios e exige um investimento considerável. A gente está sempre, parece, várias casas atrás, né? Você tem indicações do que tem que ser feito, mas isso não pegou na máquina pública, não tem integração dos ministérios, não tem integração da temática entre municípios que estão em áreas mais afetadas, não tem. E aí você fica, sempre parece que surpreso com o fato que estava previsto. Você se surpreende com o previsível. Essa altura do campeonato é previsível, é chocante, mas é previsível. Então, assim, não ter as emendas, a gente também está aqui falando das emendas, eu nem tinha checado qual tinha sido gasto de emendas, eu trabalho com emendas, com orçamento. Quanto que foi? Porque é isso, não é um tema que está na nossa mesa, fica para depois. Assim que se distribui emenda, talvez deva-se falar quanto vai para as questões climáticas, quanto vai para combate a desastres, quanto vai para, enfim, tudo que pode apoiar um processo de adaptação, de mitigação e de, enfim, danos. Então, acho que a pauta tem que entrar e tem que entrar no concreto. E aí, ao entrar no concreto, a gente tem que começar a cobrar como sociedade de maneira permanente, também não só quando tem o evento. E aí, ajudar, enfim, empurrar o governo, como for, para ele reagir e assumir essa pauta de maneira mais consistente. Dimas, Senado e Câmara têm argumentos para justificar esse valor? Por que eles não se posicionaram ainda sobre isso? Não tem. Claro que não tem. Tinha que ter olhado para isso também. Agora, o Poder Executivo, o presidente fala nessa altura do campeonato, que o Brasil não está preparado para enfrentar a queimada. A ministra do meio ambiente dizendo que tem metade do Brasil pegando fogo, não, não tem sentido, né? Até porque a acusação contra o ex-governo era que tinha muita queimada no Brasil e o governo ia entrar e ia tomar providências. Agora, nessa altura, ele vai lá fazer reunião de novo. O tempo que se perde em reunião entre os poderes é um tempo muito grande. Para quê? Para elaborar ações que vão, no futuro, combater as queimadas. Enquanto isso, o Brasil pegando fogo. É preciso a ação concreta, antes de começar a discussão, apagar o fogo. Será que o Brasil não está preparado para isso, sempre reativamente? Na enchente, depois que chove, inunda. No fogo, depois que pega fogo no Brasil inteiro. E o governo fazendo reuniões. Reuniões. Até quando? Essa que é a grande questão. Eu vou deixar o Brasil inteiro. 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 Eu vou deixar o Brasil inteiro.